Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Betting. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E fiquem com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. O Alves. Ele tenta encontrar alguém para receber. Cortou com a pontinha da chuteira. Modric. Mudou direto lá na frente. Um lançamento cumprido do lado do campo. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Essa aí vai para dentro da área. Modric. Vai tentar achar alguém lá na área. Agora é com o Messi. Neymar. Toque pelo alto. O goleirão mandou lá para frente. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Procurando opções para o passe. Chocada pela lateral. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Chocou para longe. Tirou o perigo dali. Apareceu bem na hora. Tentou o companheiro mais adiantado. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Espetáculo de lançamento, hein? Chegou cortando na hora. Passe para frente. Ih, rapaz. Pegaram todo mundo em calça curta. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Agora é com o Neymar. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Correu, correu. E não conseguiu realizar nada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa. Saltou e tocou de cabeça. Gol do Corinthians! Saiu no primeiro zero do placar. Lukaku estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O Corinthians deixou no placar. Pode pintar o gol. Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Ganhou por cima, de cabeça! É lateral. Aqui, Tich. Vem o passe. Aqui, Tich. Vai mandar a bola direto para o ataque. Abriu na ponta. De bala. Ele tenta encontrar alguém para receber. Messi está impedido. Uma jogada sensacional. Bem que existe a regra do impedimento que acabou com a festa. Costa! A defesa conserta tudo, mas a bola vai para esse canteio. Chegou o gol. Tumbe acaba. Está indo para o gol. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Se entra, é um golaço. Ele dominou legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Neymar. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Que espetáculo de lançamento. Mandou a bola para o ataque. Costa. Opa! Que belo lançamento. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Agora é com Messi. Eles ficam muito atrás. Volta a criatividade para conseguir avançar. Alves. Saiu pela lateral. Lukaku. Lukaku. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver o encanto. Modric abriu tudo na direita. Recuperou a bola com categoria de novo. Veracic meteu para frente. Que belo lançamento. Foi bem ali na defesa. Vai sair o chute. Olha esquisita para o goleiro, hein? Neymar. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. O time está bem. Está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos lá. 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 Amém. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Corinthians vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. De bala. Opa, que belo lançamento. Preferiu regular em vez de avançar. Meteu o pico nela o goleiro. Agora é com o Neymar. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Modric. Opa, que beleza. Vai tentar a batida. E agora, grandes, meu Deus, que chutaço. Opa, que beleza. Quase saiu um gol de placa. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Agora tem jogo, é outra história depois da parada do intervalo. Que grande bola metida ali pela ponta. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Procurando opções para o passe. Roubou a bola. E volta a bola para o goleiro. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Armaram uma jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Que categoria no passe. Reus. Tem que abrir a jogada na esquerda. Reus. Ele tenta encontrar alguém para receber. Pode seguir. Não tem marcação. Costa. Fizeram direitinho um, dois ali. Essa é perigosa. Gol. Ele mandou uma bomba. Golaço. Com muita categoria. Que golaço. E a coisa só melhora para eles. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Estamos agora com dois a zero no placar. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? De bala. A metida de bola. Corte providencial do passe. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Que belo lançamento. Será que ele faz? Recuperou a bola de novo. Lukaku. Recebeu em boa posição e finalizou, mas errou. Lukaku não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele. Bola enfiada entre a marcação. O juiz acaba apitando uma falta. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Messi se ajeita por ali para fazer a cobrança. O goleiro está rezando, porque esse cara bate muito bem e faz muitos gols de volta. Boa bola. Olha a bomba. Tocou. Gol. Gol. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Olha, eu podia ter deixado qualquer jogador do aniversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia eu ter deixado livre é quem fez o gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. E é um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Agora é com o Neymar. Vem o passe. Olha a batida. Espetacular, Messi. O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças. Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Eles já correram atrás do empate. Agora a questão é para o treinador. Tenta acabar logo com essa história ou vai para a provocação? De bala. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Bela jogada pelo alto agora. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Ele avança. Ninguém cita para ele. Eles estão acabando e eles perderam uma grande chance. Costa. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Agora é com Messi. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Bola enfiada entre a marcação. Ele chega para fazer o corte. Vai descendo ali pela direita. Tentou o passe por cobertura. Termina o jogo e com este resultado de empate agora teremos provocação. É, quando ninguém quer ganhar o resultado é o quê? Empate. Embora os dois merecessem mesmo a derrota. Apita o árbitro. Fim da partida. Aumenta a tensão. Nós vamos para a prorrogação. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Para o lado direito. Um ultra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Alex Teixeira. Kukaku. Abriu na ponta. Alex Teixeira. Toque pelo alto. E ele aparece para o corte. Limpou a área ali atrás. Procurando opções para o passe. Mandou ali na marca do pênalti. O Kukaku. Lá vem a bomba. Olha a chance que ele conseguiu perder. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Modric passou ali pela ponta. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. Despachou lá para frente. Agora acaba a primeira etapa da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu estou morto e cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora qualquer erro pode ser fatal. Foi uma bela disputa. Os dois times fizeram de tudo para conseguir a vitória. Pena que só um pode vencer. Modric está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Alves estava ali no meio do caminho para dominar a bola. Fez falta sim. Vem o passe. Vem o passe. Passou muito bem pelo alto. Por cima da marcação. Alex Teixeira Cruz subiu alto e tocou de cabeça. Gol do Corinthians! Sensacional! Sensacional! Eles conseguiram findar o jogo na prorrogação. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento! E eles estão ganhando por um gol. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Tentou encobrir a zaga. Tentou um companheiro pelo alto. O jogo não acabou. Acabou o jogo. O Corinthians conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Podia ter terminado empatado, mas hoje não foi dia do adversário. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado. Foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado. 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 Obrigado.